Este vídeo é uma análise lógica. Qualquer opinião referente ao conteúdo do material analisado é irrelevante para seu propósito, com exceção dos pressupostos basilares de qualquer análise. Bom, esse próximo corte aqui eu acho que ele é uma boa opção. Esse corte aqui do relação, em relação ao voto nulo. Vamos partir para esse corte, então. Princípios. E anarquia significa ausência de princípios. Vai ser perfeito. Agora, eu sou contra os monopólios... Perfeita continuidade entre os cortes. Maravilha. Eu sou contra o Estado, eu sou contra o Estado moderno, tudo isso. Então eu defendo as mesmas ideias que eu defendi, mas eu não gosto de chamar de anarcocapitalismo. Perfeito. Você não acha que é, no mínimo, esquisito e contraditório você taxar todo mundo que resolveu votar nulo e se colocar contra o Estado? Porque, na minha visão, você votar nulo é a maior representação que você dá e que você não está satisfeito com as opções que lhe são apresentadas para te governar. Na minha opinião, você votar nulo é você ser o mais ancap que tem. Não tem outra forma de eu expressar mais o meu descontentamento com as opções que me são apresentadas para me governar, para ser uma autoridade que você é contra, essa autoridade. do que fazer isso? E aí você vai e se coloca na posição de falar que quem votou nulo é idiota, é imbecil, é pelinho. Esse ponto que o Brigadeiro está trazendo é um ponto bastante recorrente no meio anarcocapitalista. Essa questão de você votar sendo um cap, esses pontos circulam bastante em torno do Paulo Cogos, por diversas razões. Primeiro, porque ele tentou ser deputado. Então esse é um tema bastante comum dentro do anarcocapitalismo. Vamos ver a posição do Paulo Cogos. Não é esquisito, não é meio contraditório isso aí? Interessante a questão. Então ele perguntou se não existiria, na verdade, algo de propriamente anarcocapitalista em votar nulo e se o Paulo Cogos sendo anarcocapitalista não seria esquisito ele condenar como burrice o voto nulo. Se isso não seria uma espécie de contradição interna entre os posicionamentos dele. Uma espécie de contradição prática, de certa forma. Quem escolhe um dos candidatos, ou no caso dele, o Bolsonaro, não tem a ver com o fato dele ser cap, é isso? No âmago da questão, eu acho que não. Eu acho que deveria se abster de votar. Opa, eu sou contra essa situação, eu sou contra esse arranjo de Estado que nós temos, logo não vou participar. Mas tudo bem, respeito. Agora, o que é mais doido ainda e mais conflitante na minha visão é ele ainda agredir aqueles que optaram por votar nulo. Que não quiseram participar do sistema. Antes do Cogos responder... Então a questão não é nem tanto necessariamente o debate sobre a legitimidade da abstenção do voto, da nulidade do voto. Mas a questão de você... A oposição completa esse tipo de comportamento e você chamar de burro uma pessoa que faz isso. Eu quero dizer que a votação está extremamente equilibrada. Como estamos aí, Lênin? Olha, tem bastante votos aqui já. Quase 6 mil votos, mais de 10 mil pessoas participando. E como está? Nesse exato momento está empatado o jogo. 42% para cada um. Vou desempatar agora. Então vamos lá, Cogos. Protegido. Não, agora falando sério, vai lá. Bom, você me acusou de não saber muita coisa e eu fui bem sincero com você, falei não sei. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que é uma ideologia? Definição de ideologia? Não precisa ser a definição de autor. O que você acha que é uma ideologia? É um estudo de um conjunto de ideias? Não. Uma ideologia é uma idiosincrasia. É quando você coloca uma série de posições acima de uma análise de bom senso da circunstância concreta. Resumindo, um estudo de um conjunto de ideias, como eu falei. Então, resumindo, você está colocando posições políticas acima da moralidade concreta. A moralidade concreta é a definição de bom senso. Vou voltar um pouco na definição do Cogos. Definição de ideologia? Não precisa ser a definição de autor. O que você acha que é uma ideologia? É um estudo de um conjunto de ideias? Não. Uma ideologia é uma idiosincrasia. É quando você coloca uma série de posições acima de uma análise de bom senso da circunstância concreta. Resumindo, um estudo de um conjunto de ideias, como eu falei. Resumindo, você está colocando posições políticas acima da moralidade concreta. A moralidade concreta vem da natureza das coisas, vem dos indivíduos, vem das pessoas reais. Até aí nós concordamos pelo jeito. Então, quando eu falo que eu sou libertário, anarcocapitalista, antarquista, whatever... É uma hierarquia de Platão, seria? Não, é de Jesus mesmo. Quando Jesus cura as pessoas no sábado, ele fala que o dia santo existe para servir o homem, não ao contrário. Mas na Grécia Antiga você tem também essa colocação hierárquica das coisas naturais, da casualidade com efeito, não tem isso aí? Tem tudo isso. A hierarquia ontológica das coisas. Você é tão burro, tá vendo, cara? Não, realmente, você não é burro para muita coisa. Mas você está sendo burro no momento que você está sendo ideológico, porque a ideologia é uma forma de burrice. Eu estou sendo discordante de você, cara. Então vamos resolver essa discordância agora. Tá, então o que o Kogos trouxe é um entendimento da ideologia que é um pouco do que o Eric Wegglin entende por ideologia, como uma religião política. Basicamente você tem sim um conjunto de ideias, como disse o Marcelo Brigadeiro, mas nesse entendimento a ideologia não se reduz a isso, ela tem um componente essencial a mais, que é a questão de você, que é a tal da imanetização do Scatum, de que fala o Wabin, né? Sei lá como se pronuncia o nome desse autor. Acho que é alemão, não sei. Mas enfim. O que é a imanetização do Scatum? Basicamente é você visualizar um paraíso terreno, de forma bem resumida. E você achar que todos os seus esforços devem se subordinar a esse paraíso terreno. Dito de outra forma é você pensar que existe um certo modelo de sociedade ideal, não sei se necessariamente isso tem que se ligar a uma sociedade, né? Pode ser ideias de outra ordem, que não sociológica, etc. Mas você visualizar então um certo objetivo que você quer trazer para a realidade, e todos os seus esforços se subordinarem a esse objetivo. Em suma, o que o Kogos está dizendo é que o Marcelo Brigadeiro, quando ele opta por não votar, por anular o seu voto, por conta de uma ideia que ele tem, ele está sendo ideológico, porque ele está colocando essa ideia abstrata que ele quer alcançar no futuro, que seria o narcocapitalismo, etc., colocá-la como acima das exigências morais que a circunstância prática está fazendo dele. Então, em vez de ele chegar e tomar uma decisão moral entre A e B, que para o Paulo Kogos é muito claro que é muito mais justo, é muito mais correto que você vote no Bolsonaro do que no Lula, ou do que você anule, ele pega e anula por razões ideológicas. Então, ele está sendo imprático por conta de uma ideologia, por conta de uma ideia abstrata. Fundamentalmente, essa é a acusação do Paulo Kogos. É por isso que eu estou falando, no momento que a gente vive hoje, cara, esse teu posicionamento odioso com quem discorda de você, presta um disserviço do cacete, porque talvez você não saiba, ou talvez você não se importe. É o que eu falei, você não é mais aquele meme de internet. Tu não é mais o Paulo Kogos que o pessoal fica tirando sal. Que bom que você reconhece isso. Não é, pô. Tu não é, tu fez 33 mil votos, cara. É ou não é? Tu não é mais aquele cara que é chacota. Tu não é. Você tem uma legião de jovens que se espelham em você. Cara, tu tem uma responsabilidade do cacete com a vida desses jovens. Eu estou completamente ciente disso. Então vamos lá. E é por isso que eu vou dar uma explicação agora. Se eu me abstivesse de votar, eu estaria sendo ideológico. Porque eu estou colocando, sei lá, o meu purismo, ou evitando alguma crítica, em detrimento do que o povo brasileiro está sofrendo hoje com esse governo do PT. E não é assim que eu penso. Eu penso o seguinte, quando nós temos uma situação onde vai ser ou o Lula ou o Bolsonaro, nós temos que escolher alguém que não vai ser um mal desastroso como é o Lula. Então fundamentalmente que essa posição do Kogos, ela se subordina, na verdade, a essa preocupação com relação aos seguidores dele. Ele está mais preocupado com o futuro do país e, consequentemente, das pessoas que acompanham ele, porque essas pessoas vivem no país dele, do que com uma imagem pura de um anarcocapitalista, enfim. Mesma coisa. Você pode ter um campo de concentração na Alemanha nazista, administrado pelo Heidrich, que era um demônio, ou pelo Oscar Schindler, que aproveitou a sua posição para salvar a vida dos judeus. Seria justo alguém se abster, se pudesse escolher entre esses dois? Não. Seria uma obrigação moral escolher o Oscar Schindler. E a situação no Brasil é análoga. Eu estaria sendo completamente omisso, inconsequente, se eu me abstivesse de escolher alguém entre Lula e Bolsonaro, porque eu não concordo com nenhum dos dois sistemas. Mas existe um sistema onde, pelo menos, você pode falar mal do governo, que era o Bolsonaro. Existe um sistema que, pelo menos, o cidadão de bem podia ter uma arma para se defender, que era o Bolsonaro. Existe um sistema que, pelo menos, não vão aprovar, via ativismo judiciário, a matança de bebês no ventre. Então, o Kogos, ele associa ao Bolsonaro, até, digamos assim, entre aspas, uma proximidade maior com os objetivos ideológicos que ele teria. Ou, pelo menos, objetivos anarco-capitalistas, colocados de outra forma. Então, de alguma forma, essa opção dele, por votar no Bolsonaro, ele está colocando isso como a posição mais anarco-capitalista do que o voto nulo, por exemplo. Foi uma resposta bastante interessante ao questionamento que o Brigadeiro levantou. Não é possível ficar omisso diante disso. E eu te acuso de omissão nesse caso. A analogia que você fez seria perfeita se Bolsonaro estivesse para o Oscar Schindler como o Lula estaria. Bolsonaro não tem nada de salvador da pátria, meu filho. Vamos lá. O que ele fez em prol da liberdade? Muita coisa. Por exemplo, você é um cara que diz defender a liberdade econômica, diz estatização, certo? Pacote de liberdade econômica é coisa do Bolsonaro. É um pacote perfeito? É o que eu defendo? Óbvio que não. Eu estou muito à direita do Bolsonaro. Agora, o Lula é quase um anticristo. Você está mais à direita do que o Bolsonaro. Você acha que ele não foi direito ou suficiente? Mas não chega nem perto do meu nível de direito. Agora, entre uma centro-direita, que é o Bolsonaro, e o anticristo da extrema-esquerda, que é o Lula, onde você acha que eu vou ficar? Entendi. Cara, me causa muito espanto, de verdade, um cara inteligente como você, não ter percebido ainda que não existe mais à direita ou mais à esquerda. Existe quem está no poder e quem não está. E quem está no poder vai sempre foder com quem não está no poder. Uma vez que o cara chega ao poder, meu irmão, ele esquece tudo aquilo, todas as promessas que o levaram ao poder. A gente teve a prova disso. Ele governa em benefício próprio. A gente viu isso com Lula, com Dilma, com Bolsonaro. Estamos vendo novamente com Lula. Promessas de campanha, elas jamais são cumpridas. Há razões pelas quais o Kogos teria para votar no Bolsonaro, segundo o Brigadeiro. Elas não se aplicam ao caso, porque essa posição, entre aspas, mais liberal do Bolsonaro e mais próxima do anarco-capitalismo, no pensamento do Kogos, ele é apenas aparente. São apenas palavras. Na prática, ele é igual ao Lula, de certa forma. Está governando por interesse próprio e assim por diante. O papo furado, o discurso, ele jamais é cumprido. E aí coloca-se culpa em parlamento, coloca-se culpa em quem você quiser. Agora, em relação a armar as pessoas, a gente vai falar sobre isso também, que eu vi tu falando para armar a criança, eu acho uma doideira do caralho, mas vamos falar sobre isso. O que foi feito, cara, em prol do armamento, a não ser uma porra, uma medida provisória, uma merda lá, que derruba-se um decreto, lá que derruba-se qualquer, da forma mais fácil possível? Agora eles vão debater, então, sobre pontos práticos, né, com relação ao que foi feito realmente por parte do Bolsonaro, com relação a esses supostos ideais, supostas posições que ele possui. Os caras mesmo estavam putos pra caramba, porque nada andou nesse sentido. Com razão. E é por isso que quando as pessoas me acusam de ser um idólatra do bolsonarismo, é uma acusação falsa também. Por que você o chama de mito, então? De mito? Porque é engraçado. Não, você fala de forma séria. Porque você vai concordar comigo que existem aspectos do Bolsonaro que são mitológicos mesmo. Quais? Existem frases do Bolsonaro que, por si só, tem um valor cultural mitológico numa sociedade contaminada pelo politicamente correto. Tipo, a hora que ele fala, olha só, melhor coisa que ter no Aranhão é o presídio de pedrinhas, tá ok? Numa sociedade que o pessoal defende bandido, isso é mitológico. E você vai concordar comigo? E aí ele... Tá. Ao passo que ele faz isso... Então, o Kogos considera o Bolsonaro um mito, às vezes, em certos momentos, mas não idolatra ele. Então, vamos lá. O que vale a pena é só o discurso. Tu tá defendendo, então, que o que vale é o jogo de cena. De forma nenhuma. Porque enquanto ele... Paulo Kogos não disse isso em nenhum momento, né? Ele fala essa frase, ele esconde um bandido procurado pela polícia, que é o Queiroz, dentro da casa do advogado dele. Então, não tem problema as minhas atitudes. Então, tá tudo certo. Então, vem aqui... Eu não falei isso. Eu não falei que não tem problema com suas atitudes. Então, eu... O Kogos não falou que não tem problema. Na verdade, o que o Kogos disse é que ele é favorável a você criticar o Bolsonaro. Que ele não é idólata do Bolsonaro. Mas, por outro lado, o Kogos se comprometeu com a ideia de que o Bolsonaro é inocente. Ele acha, ele considera o Bolsonaro um político honesto. Esse ponto precisaria ser esclarecido. Eu falei que palavras também são atos. Tá. A hora que o cara tem a coragem de falar uma verdade num mundo onde a mentira domina a mídia, esse cara é, no mínimo, corajoso. E a partir de esconder um bandido na casa do advogado, aí tu esquece um pouquinho... Isso aí também... Também não foi nada. Ninguém tá falando isso. Tropeçado tava o Queiroz ali lá da geladeira. Velário Queiroz tá aqui mesmo. Não, mais uma vez, você tá fazendo acusações levianas contra ele. Ah, ele não tava lá. Você tá caindo na mesma narrativa da imprensa marrom de esquerdista que você disse combater. O Queiroz não tava lá. Tava ou não tava? Tava. O Kogos aqui, ele falou que foi uma acusação leviana, né? Ok, adjetivou a acusação, mas isso não é suficiente pra nós. Ele era ou não era procurado pela polícia? Vamos? Alô, Kogos? Um, dois, já vindo. Sim ou não? Na época ali? É. Eu não me lembro, mas eu acho que era. Tu não lembra, cara? Não. Bom, esse ponto aqui, né, não tem nenhum problema um debatedor se... não se recordar do que aconteceu em certo momento, né? O Brigadeiro tem uma atitude aqui muito, extremamente infantil nesse debate. O que me parece é que ele... a inferioridade intelectual dele diante de Paulo Kogos tá clara, tá? Não tô entrando no mérito de quem tá certo ou errado. O Brigadeiro pode perfeitamente estar certo e o Kogos errado. Mas em termos de preparo, de fundamentação, de capacidade racional e analítica, o Kogos tá muito na frente, isso é evidente. E o Brigadeiro tá desesperado a todo momento tentando inferiorizar o Kogos até fazer com que ele perca a paciência pra, de alguma forma, ganhar alguma vantagem retórica diante dele. O Kogos pode perfeitamente não se recordar e o Brigadeiro, se ele tem tanta certeza da posição dele, poderia simplesmente explicar esse fato, relembrar o Paulo Kogos e se encaminhar pra um debate mais racional. Teve uma operação policial na casa do Assef. O cara saiu algo gemado porque ele estava sendo procurado pela polícia e ele estava escondido há mais de um ano. Tá bom, vamos supor que você tem razão. Não, vamos supor não, eu tenho razão. Pode ser que você tem... Tá bom, então você tem razão. Tá bom, vamos lá. Você acha que numa ditadura comunista ser preso ou não pela polícia é parâmetro pra alguma coisa? Peraí, 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 peraí. Agora vou ter que votar de novo. Calma aí. Na União Soviética o Sogenitsyn foi preso pela polícia. Tá, e ele era um homem inocente. Então, o ponto do Kogos aqui foi dizer que ainda que certos fenômenos tenham acontecido com relação ao Bolsonaro em termos legais, que ele tenha sido investigado pela polícia, que ele tenha escondido um ladrão, no entanto, a posição, o próprio papel do Estado numa situação como numa ditadura comunista que ele disse, tem pouca credibilidade e não pode ser confiado. Então, o que ele tá dizendo fundamentalmente é que isso não atenta necessariamente contra o Bolsonaro. O fato dele ter escondido um bandido, o Queiroz, dentro do apartamento dele, porque um bandido dentro de uma ditadura comunista às vezes, um bandido, ou seja, uma pessoa fora da lei, um foragido, não necessariamente tá errado. Ele pode ter mais razão do que o regime no qual ele tá presente. Só que aí existe uma contradição grave do Kogos nesse momento, porque antes o critério que ele tinha estabelecido pro Bolsonaro ser inocente é a condenação dele, é judicial. Então existe uma contradição muito grave aqui no que o Kogos tá dizendo. Por um lado, a lei é uma condição necessária para que alguém seja considerado desonesto, para que nós acreditemos que a pessoa é corrupta, mas por outro lado, a própria condenação, ou pelo menos o próprio judiciário que é o responsável pelas condenações e o Estado de forma geral, todo aparato estatal no contexto de uma ditadura comunista não é confiável. Então é confiável ou não é confiável? Qual que é a posição exatamente? Isso parece uma contradição no pensamento do Kogos. Ele precisaria esclarecer o que ele pensa sobre esse ponto. Que o Marcelo Brigadeiro, se ele for esperto, ele vai partir por esse caminho e vai questionar o Kogos nesse ponto. O Queiroz é inocente. O Alan dos Santos é procurado pela polícia. O Alan dos Santos é inocente. O Alan dos Santos é inocente. Totalmente. Existem outras pessoas inocentes procuradas pela polícia? Tem um parâmetro diz, marque! Parece aqui que o Kogos não se compromete necessariamente com o Queiroz ser inocente. Ele só não vai acreditar que o Queiroz não seja inocente exclusivamente pelo fato dele ser perseguido. Isso não fornece condição suficiente pra você crer que alguém não é inocente. Hipócritas. Totalmente inocente. Tá. Preso por crime ideia, por crime de opinião. Calma aí. Então você acha que falar que nessa ditadura petista, ditadura essa que já estava vigente na época do Bolsonaro porque ele praticamente governava do exílio. Como assim? O que ele mandava no país era o judiciário. Você já sabe disso. O Bolsonaro, desde que ele não pôde nomear o Ramagem, ele não governou. Ele estava no exílio. O Ramagem foi agora, no final. No final. Não, o Ramagem é 2020, 2021. 2021? O mandato dele acabou em 2022? Não. 2019, 2020? Quando o Bolsonaro, acho que foi 2020, quando ele tentou nomear o Ramagem de superintendência da Polícia Federal e o STF não deixou, sendo que isso é da alçada do presidente. O judiciário não tem nada que interferir numa ação de superintendência de Polícia Federal porque isso é a alçada do presidente. Isso é a prova de que há um ativismo judiciário. E aí você vem falar que fulano de tal Queiroz era procurado pela polícia. Isso não é parâmetro. Não é ter um monte de gente inocente procurada pela polícia na Venezuela, ué. Perfeitamente possível o Cogos ter esse posicionamento. Não é esse o ponto. Mas o ponto é que ele se contradiz com relação ao que ele disse antes. O único problema que a gente tem aqui, em termos lógicos, é a contradição. O Marcola foi preso durante uma ditadura petista, então também está tranquilo, Marcola. Esse argumento do Brigadeiro por outro lado não é um bom argumento. O Cogos não disse que todas as prisões que acontecem numa ditadura comunista são ilegítimas. Ele disse que no contexto de uma ditadura comunista o fato de alguém ser preso não nos fornece razão suficiente para crer que essa pessoa é, sei lá, imoral, por exemplo. No caso do Marcola ele poderia perfeitamente ser uma pessoa que é imoral e coincidentemente foi preso no contexto de uma ditadura comunista. Essa objeção aqui é muito fraca. Tem muitas objeções mais interessantes do que essa. Soltamos o Marcola. Nós sabemos o que o Marcola fez. E sabemos o que o Queiroz fez? O que o Queiroz fez? É. O Queiroz operou um esquema de peculato de desvio de dinheiro simples assim fácil dinheiro público o mesmo dinheiro que tu usou no teu fundão eleitoral que a gente também vai falar sobre isso. Eu senti o Calgos um pouco desinformado com relação à situação do Queiroz nesse corte. Ele não parece saber muito o que aconteceu. Mas eu acho uma pena assim porque tem muitos pontos interessantes aqui para serem debatidos. Num debate com uma boa mediação com um bom mediador governando as discussões muitos pontos aqui poderiam ser mais esclarecidos com relação à posição dos dois com relação ao que eles pensam sobre esses temas. Só que eles passaram por vários temas interessantes que eu adoraria ver mais discussões mas eles sem concluir esses temas eles já passam para outros assuntos então faz falta um pouco dessas conclusões. A CIDADE NO BRASIL